Essa é dedicada pra aqueles que são membros do bonde, vai segurando, vai segurando O que passou foi no jornal, passou na televisão Aqui o especialista é o bonde do foguetão Não olha pro lado, o que tá passando é o bonde Quando o time entra em campo, parece filme de ação Adrenalina, terror e fuga na perseguição pela direita da Fernão Devagar, na acostamento, perigência e atenção Esperando o melhor momento, só quem tava presente viu a cena de verdade E aí, Falcão, ó, acelera R1 e busca a Kavazak Falcão, AMT, Hornet e AXT E quando passa no fluxo, as bandidas se recitam Vem até BMW, CBR, ABM Ninja Só a prévia do bonde do foguetão, tá ligado? Mas chega no refrão com o boladão, então Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde É o bonde do foguetão É o bonde do foguetão Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde É o bonde do foguetão Eu gosto do foguetão Quero ver se é do grão, então raspa Quero ver se é do grão, então raspa Quero ver se é do grão, então raspa Raspa, raspa A 프로 da bandida no chão Mas segurando O que passou foi no jornal, passou na televisão Na tipo especialista, é o bonde do foguetão Não olha pro lado, o que já passou é o bonde Quando o time entra em campo, parece filme de ação Adrenalina, terror e fuso, na perseguição pela direita da Fernão Devagar, na acostamento, ter ingência e atenção Esperando o melhor momento, só quem tava presente Viu a cena de verdade, e aí o Falcão? Ó, acelera R1 e busca a Kavazak Falcão, AMT, Hornet e AXT Enquanto passa no fluxo, as bandidas se escindam Tem até BMW, CBR, a Baby Ninja Só a prévia do monte do foguetão, tá ligado? Vai chegando refrão com o boladão, então Não olha, não olha pro lado, quem tá passando é o bonde É o bonde do foguetão É o bonde do foguetão Não olha, não olha pro lado, quem tá passando é o bonde É o bonde do foguetão É o bonde do foguetão Quero ver se é do grão, então raspa Quero ver se é do grão, então raspa Quero ver se é do grão, então raspa Raspa, raspa A foco da bandida no chão, no chão, no chão, no chão A foco da bandida no chão, no chão, no chão, no chão A foco da bandida no chão, no chão, no chão, no chão A foco da bandida no chão, no chão, no chão, no chão